Se não, por que alguém não ligue? Ele fez essa chica já. Veja que aqui o comércio vai me comprar mas... 50 mil anos. Sim amiga, a minha safada. A minha safada é tempo. Você está ajudando a ti? Quem é alguém de Lisboa? Está ajudando? Aproveita ser! Não, não dá, não dá. Não, não dá. Se você não tá pra pedir a chamada toda hora, toda hora, é tempo. Não vai ter fecha perto. Não, não dá. Não, não dá pra ligar. Não dá pra conseguir olhar. Não dá pra chegar. Não dá pra estar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olá. 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 Olá, meu irmão. Como você está aqui? Você está aqui? Eu não sei que eu estou aqui. Eu não sei que eu estou aqui. Não sei mais se que eu estou aqui. Eu não sei o que eu estou aqui. Você está aqui. Eu vou ter uma vez que eu estou aqui no dia. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro estou aqui. Isso mesmo. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha ele, olha ele. Então, fiz a comparação. Isso tudo. Isso vai ser um pouco pouco. Não foi como se eu não tiver que fazer dinheiro para? Amiga, não se preocupe, não vai casar. Eu lembrei do que está ajudando, não consegui. Não vai casar, não vai casar. Amor. Vamos lá, Simói. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde eu estou ligado e estou ligado por esse programa, porque alguém está ligado com Carlos, porque estamos vítimas de uma quarentena, são vítimas de coronavírus, a Covid-19, e não tornam coisas. O que é Carlos? Ele estáute em Lisboa. Ben como vai vir para você? Assim é? Você deve caminhar com os seus fãs. Você deve caminhar com os seus fãs. É fácil de fazer isso. Você não pode fazer isso. A minha mãe não soube. Cante! Não sei se não. Como é que você tem a sua irmã com a minha mãe? Maria ou Julia. A minha mãe não tem a mãe de mim. Você não sabe o que vai dizer. Como é que você consegue? Como é que você vai falar? Não é uma mãe? Você vai para a minha mãe? Eu vou te dar uma filha. para o que você vai me dar. É gratis. Tem tempo para ligar o telefone. Liga de Bali. O que você vai falar mais? Você vai falar sobre o senhor Bruno. O que você vai fazer? Você vai assumir. Ele é o Canadá. Você vai me mandar. Você vai comprar o vinho? Não, não é. Você vai fazer isso? Você vai me mandar. Você vai me mandar. Você vai ligar. Você vai ligar? Você vai ligar. Você vai ligar sempre. Você vai ligar. Você vai ligar sempre. Ai, Carlos. Vamos lá. 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 Pai. Olha só. Pai. Bombeira. Você está comendo? Você está comendo? Não, não. Você está comendo? Como você está comendo? Você está comendo? Alô? É. Não, não, não. Sim. O que é que se me propõe? Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não tem nada de ver, não tem nada de ver. E o senhor vai estar aqui no coração, com as pessoas que estão aqui no próprio. Hum? O que é isso? Por que não me dá dinheiro para fazer isso aqui? Você não pode resolver tudo. Não, eu não tenho nada. É melhor você se diga, a gente não me conta. É melhor você, eu não tenho nada. Abô, não tem nada de ver, vamos lá. Não tem nada de ver, a gente não tem nada de ver, quem não tira a gente. Você não tem nada de ver. Ele vai morrer com o pisado assim. Mas o senhor não acaba? Abô, eu não entendi, não pensei que a mãe não vai conseguir. A minha filha, ela já calculou que ela não conseguiu resolver os problemas. O problema está resolvido. E ela só me deu. Se eu me derrubar, ela me deu. Beleza! 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 Beleza, Nabi! Beleza, Nabi! Beleza! 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 Não é v Reina Denise, definition que não foi. Como para a morte. Mas uma pessoa coisa estava Turkey comprando. Não permanece. Podia ser com os livros. Por que os filhos incendentiam? Não. Não, não! Não hätten seja tee. Comprando ali, eles ficam se madran. Quero que fazer? O que eu faço? E mora! E mora! E mora! E mora! Que irresponsável e cura! E mora! E mora! E divin, e divin! Panu, fac-se triste panu! Ah! Pro, tira que chega na taula! Tira que chega na taula! Tira que chega na taula! Tira que chega na rosa! Tira que chega na taula! E mora! E mora! E mora! Bé gole! Bé gole! Bé gole! E mora! E mora! E mora! Meninicinho, meninicinho! Capa aí!!! E mora! E mora! Capa! Ele gostou de fazer a gente de mar. Você está fazendo isso? Sim. Ele ganha 500 mil. Você gosta disso? Não é muito ruim. Como é que você faz isso? Sim, muito carmão. Eu tenho dinheiro com dinheiro. Você tem dinheiro com dinheiro? Sim. Eu não posso ajudar. Eu não posso ajudar. Eu não posso ajudar. Isso é bom. O poder portar o peito A21 O poder portar O poder portar Amém... D. 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 O homem deve mandar dinheiro. O homem deve pagar a minha vida. As mulheres não estão cumprindo. Obrigado, o homem deve vir para a minha família. Que só vai morrer. Que agora morrer? Não tem algo que pagar. Para pagar a minha família. O homem deve que venha atrás. Você não está me preocupada com saída. Você não está me preocupada com em casa. A minha família deve morrer com a barra e para viver. Não está me preocupada com a mulher. Isso não é importante ser isso. É que não temadinho. Não, não. Não, não entra. Você quer me beber? É caso de que a família não se faça. Não depende daquilo que tem brincar. Eu não tenho que ver a minha mãe. Mas a família está olhando a minha mãe. Não, não tem muita pena. Não, não. Vamos falar em casa com dinheiro. Se a caixa de bolas, ou se a caixa de bolas, para não poder fazer funerário. Não, não. O que é isso? A minha pessoa que sobra. A minha pessoa que sobra, a minha pessoa que sobra. a caixa de bolas. A minha pessoa que sobra, a minha pessoa que sobra. O que a minha irmã fala? Eles falam para mim, para nós, que tem problema de caixa. A nossa pessoa que sobra, não pode ser mais dinheiro sem caixa. Eu sei como a mãe, que ela pensa que não está enterrada. Mas não está enterrada ali. Não está fazendo mortais na tabanca. Porque tem sermões que não está fazendo. Que sermões? Mas o amigo e tia? O que é dinheiro que não pode fazer? Que sermões na tabanca? Não. Hoje não estão comprando caixa. Não, não precisamente. Não precisa tirar uma tabanca. Não precisa ficar como um custo. Isso não está comprando las medidas incríveis. Isso é simplemente o que está morrendo. A pessoa como um custo. Fala aí, que você faz isso que isso que é? Só as medidas que você faz isso que... e o que você faz é que você vai morrer. Meu Deus! Se você faz isso, eu não vou morrer. Se você sempre me liga aqui, ele vai morrer. Para ele morrer também? Não. Não. Ai que tão me deixando, ele morrer. Não. Ok. Vamos! Vamos! Não. Não, vamos! Vamos lá! Para tirar isso, não foi raro? Quem morreu de Deus? Então eu vou dirigir em casa. Eu não vou pagar em casa, nada... Eu não vou pagar? Que você vai conseguir um pedaço? Agora você fica na teña! Coloca aí! Vamos lá! Você não está ficando fãs! Eu estou aberto, gente! Você acolou isso. Você não tem mais dinheiro! Por que eu acolou? É isso aí.